E aí galera Nessa videoaula é meio complicada Eu vou ensinar vocês como formatar o PC Primeiramente Sem mais sem menos Eu não me lembro Eu não me lembro qual é o O negócio para executar aqui Mas deixa Vocês colocam o CD Do Windows Daí vocês Pega e Na hora de iniciar o computador Vocês apertam F5 Para configurar o BIOS Daí ou F8 Vou ensinar vocês melhor aqui pelo simulador Iniciar o Aqui ó Na hora de você Iniciar o seu CD do Windows Vocês vão apertar qualquer tecla Eu vou apertar ENTER Ele vai verificar Ele vai verificar Aqui já vai estar Para carregar o seu Drive do seu CD Ele vai configurar o Os arquivos para formatação Tá bom Chegando aqui Esta parte Você Aperta ENTER Para instalar o Windows Para reparar vocês apertam R Para sair do programa vocês apertam F3 Eu vou apertar ENTER Para formatar Aqui vai ter o Contrato de licença do Indiexp Vocês apertam F8 Aqui vai ter o Negócio para instalação Que aqui vai estar Dizendo o negócio de repartição Que Para criar uma repartição vocês apertam C Para configurar o índice de pena Selecione Enter Para excluir a partição Eu vou apertar C para criar uma repartição Aqui Vocês colocam Quantos megabytes Se vocês quiserem Eu ou 1 gigabyte Sei lá Se coloquei 4 megabytes Tá Vou colocar Isso aqui Vou apertar ENTER Beleza Criei uma repartição Aqui Vou formatar Tá Vou voltar aqui Eu vou formatar agora a minha repartição Beleza Vocês escolhem qual repartição vocês querem formatar Se vocês querem a repartição C ou D Vou colocar na CD Beleza Vou apertando ENTER Vocês vão ver aqui os negócios Vocês vão ver aqui Vocês vão ver aqui Ou vocês Eu recomendo vocês formatação Utilizando sistema de configuração NTFS Não coloque no rápido Porque Depois que ser formatado vai dar algum erro no seu computador Beleza Beleza Clicando aqui Vocês vão Aqui ele vai rapidinho Mas aí o seu computador vai demorar Beleza Tá bom Formatando aqui Aqui ele tá simulando formatação Beleza Ele vai tá carregando aqui os seus dados Aqui ele tá simulando Aqui ele tá simulando que tá iniciando o computador Aqui ele já tá formatado Aqui que vem a parte Aqui não é tão complicado Aqui ó Aqui ó Aqui Vocês não vão precisar Ou vocês colocam o nome aí Deve avançar Aqui é o complicado galera Vocês vão ter que encontrar Chave do produto Serial Aqui eu não Eu não sei Aqui eu não vou colocar Não sei se vai Mas vai eu acho Mas um de vocês é obrigado a colocar Beleza Eu vou avançar aqui Aqui se vocês quiserem colocar senha Aqui é o negócio de Pasta Eu vou colocar A avançar Aqui é o negócio de horário Eu vou avançar Aqui ele vai tá instalando Já o Windows Ele tá instalando o Windows agora Tem algum CD que já vem com Drive Aqui Aqui é a nossa configuração De rede Eu vou colocar a típica Se vocês quiserem colocar a pressão Pra vocês Reconfigurar alguma coisa aí Aqui é o componente de rede Vocês vão colocar avançar Aqui vocês vão colocar avançar também Agora ele vai começar a instalação Isso demora Mas aqui como é um simulador ele vai rapidinho Isso demora muito galera Muito mesmo Tem que ter paciência pra isso Quando eu formatei o computador Demorei umas duas horas Vou formatar Agora que ele tá iniciando Veja pra Já Já está formatado Já está instalado Pronto Aqui agora vai ser Na instalação Do Do computador mesmo Aqui ele vai Verificar a internet Vou apelar em uma parte aqui Aqui vocês vêm um negócio de registro Mas Como não vai ter Aqui vocês vêm os usuários Vou colocar aqui no ilan E vou dar avançar Parabéns Você está pronto Como é que... Pronto Formatado Isso não é difícil galera Isso daí é só você ter Experiência E paciência também Porque isso aqui demora Pronto O Windows está formatado E pronto Vou usar Beleza? Muito obrigado Por estar Vendo a minha videoaula Meu nome é Nui Lan Ninja Loco Como a guriada me chama Então beleza Falou!